Tá subindo... Só segurando, hein? É. É. Chegou onda agora, hein, Cristiano? É a foda da areia, não? É a terra da ladeira que me sentia sofrer. Se não vai se der pra mim. 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 Ah, já está por aí. Sério? Deixa eu o durchaus. É, é a França, porque é que, se não vai se der pra mim? Deixa eu o tempo até agora. É, é a França que eu posso pegar. É eu tenho uma câmera. Ela me pegou pra cá meia hora. Só me ligou primeiro. Vai estar na prajela. Vai chegar de saqueira aí cinco horas. Uma hora e meia era, bicho. Tem que ir pra toda a escada, a gente vai encaixar. A gente vai se afirmar, né? A gente vai se afirmar. A gente vai se afirmar. Ele vem cá em casa. Aí vamos ver aí o tempo. É muita coisa que a gente faz. Uma hora e meia é um tempo. Um minuto e quarenta. Eu vou comer de pagas, eu vou comer de pagas e eu vou ficar de pouquinho. Eu vou passar com uma hora que eu vou fazer. É um vídeo aqui, um vídeo aqui. Quanto é que vai ser? Ninguém tenta ting three. Enquanto assim vai para o maisono? Você vai 3 meis. Você vai descarver como o caldo. É bem certo ao mais true a peito sem melhorar no o chão da moca É twenty mil chão do outro chão. É descargalha? É descargalha? É um東西. Obrigado. 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 A gente tá com muito tempo, viu? Como é? Ah, Jamel de Abelha! Após toda a banda Garota Saquada, homicídio totalmente pelado nas ruas de Sônia, todo Garota Saquada. Terça-feira, foi um grande sucesso, recorde de tanto. Aí tem as estruas e um chato e um episódio interessante. O seu mundo da tarde foi acionado muitas vezes por um local da festa e passou por vários jogos de embriagado. Jovens, elas, embriagados. É menina inteira a latinha. O bicho não vai. É um negócio interessante. Quando vem falado, a primeira coisa, a primeira coisa, aí a política militar resistiu muitas ocorrentes. Vem aqui. Ei, cadê o carro? Ai, cadê o carro? Fiquei totalmente muito. O cara tava junto. Tá lá com a bandeira aprimorada. Sim, mas claro. aqui é a praça onde tem os todos. A festa. A igreja. O ônibus. Olha o ônibus de viagem. Olha aí. A igreja. A igreja da Serra. A praça. O ônibus. Olha o parque. O pute. Alem. Pode ver? Exatamente. Olha o proibido. Era o ônibus da tira. . 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 O Bairro procura. Me joga no braço hoje. Virando o braço no sol. O Bairro está capiando. Sabe como é que é que é capiando? Me é o irmãozinho. Toma, salva-me. Obrigado.